Vem, Deus! Aê! Opa! Boladona, boladona Da madruga, boladona Vem nada na esquina Esperando tu passar Ao das horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chega Pra balançar o meu coreto Pra você de me ler Sou cachorro, sou gatinha Não adianta se esquiva Vou soltar a minha fé E eu boto o bicho pra pegar Sou cachorro, sou gatinha Não adianta se esquiva Vou soltar a minha fé E eu boto o bicho pra pegar Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Facei na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, bonitinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Treme o bumbum dando uma reboladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levanta o pé, dê uma rodadinha Treme o bumbum dando uma reboladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levanta o pé, dê uma rodadinha Uh, 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 uh É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Demorou! Muito bem!